Um livro pra cada uma de nossas bandas favoritas, Evesel. Exatamente, a gente vai falar que bandas são essas e vamos explicar um pouquinho também da história da banda e por que a gente escolheu tais livros, né? Mas antes de tudo, cara, deixa o like nesse vídeo e comenta qual a tua banda preferida e com qual livro a tua banda preferida combina. E também não deixa de acessar lá no Clubinho do Catarse, né, Evesel? Boa, boa, tem que acessar lá. Cara, são muitas recompensas legais, não perca essas recompensas. Também nos siga nas redes sociais. Muito importante. Tá sempre postando coisinhas por lá. E aí é assim, cara, é difícil escolher cinco bandas, né? Foi difícil. E podemos fazer uma parte 2, parte 3 também, se vocês quiserem. É só deixar tudo aí nos comentários, feedback de vocês, é muito importante pra que a gente continue com esse trabalho, né? É, se gostou também, tu cria conteúdo, cria esse vídeo também no teu canal, né? Sem problema. E se for comprar qualquer coisa, usa o nosso link da Amazon. É, por favor, faça isso. Então, sem mais rolações. Bora ver que bandas são essas. Bom, Evesel, pode começar falando aí porque eu vou servir um coffee pra nós. Boa, boa. Mas tem que tomar meio logo, sabe como é que tá, né? Tá congelante aqui, 8 graus. E o cafezinho tu já serve, ele fica morninho. É, boa, boa. E, obviamente, pra quem me conhece, cara, se tá me conhecendo agora, minha banda favorita de todos os tempos é o Kiss. A gente tem um vídeo, eu acho, contando a minha história com o Kiss, que é uma das maiores histórias de fãs com bandas. Eu conheci os caras. Quem estiver editando, não sei se é eu que vou editar esse vídeo, põe minha foto aí com o Kiss. Boa. Cara, eu conheci os caras, sabe, tipo, eu sou fã, assim, mesmo, assim, vai lá no TikTok, tem um vídeo, meu, que ele põe, assim, uma música aleatória, random, qualquer uma, no Spotify. É, daí eu falo ainda, ah, o vídeo termina quando ele errar a música, e tipo, ô meu, o vídeo é longo, tá ligado? Então, tipo... De todos os discos do Kiss, né? É um segundo da música, tá ligado? Põe um segundo e eu sei que música é. Então, eu sou muito fã. E Kiss é aquilo, é a máscara, né? É... É a brand dos caras. É a brand dos caras, é a máscara, né? Maquiagem, né? E eles são personagens, viraram um pouco depois heróis da Marvel também, agora eles estão lá com uma CW também, fazendo participação em coisas tipo Scooby-Doo, por exemplo, mas são heróis, sabe? E o que que eu peguei, cara? Eu achei muito boa essa ideia. O médico e o monstro. Por quê? Porque o Kiss, nos anos 80, como uma forma aí de marketing, também resolveu tirar a máscara, porque a banda tava em baixa, então eles tiraram a máscara. Então, seria esse lado do médico, enquanto as máscaras seriam o lado do monstro, entendeu? Então, essa é a coisa aí que eu pensei para combinar com o Kiss. Essa duologia do médico e do monstro tem também com a banda. A dualidade, né? É, a dualidade, eu falei duologia, assim, puta que varia na cabeça. Meu, a gente vai gravar quatro vídeos hoje, tá ligado? Talvez cinco. É, então, então vamos lá. É, só para explicar também a fritação, a gente fez todo o brainstorming antes e a gente já tem tudo pronto aqui para os próximos vídeos, tá? Exato, e tem tudo a ver com música e tal, vocês vão curtir bastante, cara. E é por isso, cara, sabe? Tipo, também o som deles mudou drasticamente após os anos 80, sabe? Depois que eles tiraram a máscara, mudou demais, ficou mais pesado. Vieram outros membros, né? Uma bateria totalmente mais pesada, assim. Então, tipo, tem tudo a ver, cara. É uma fase da banda com maquiagem e sem maquiagem é outra. Então, por isso que eu escolhi o médico e o monstro. Botou na ordem aí de bandas favoritas, né? Primeira, segunda, não necessariamente. Não, cara, não necessariamente. Eu só quis botar o Kiss antes, só isso. Tá, é que a minha favorita de todas deixei para o final, né? Ah, boa, boa. Primeiro, eu vou falar do Charlie Brown Jr., cara, que eu sou muito fã e escolhi o manual do Guerreiro da Luz, meu. Porque, pô, aí o Chorão sempre trouxe essa mensagem, né? Tipo, uma mensagem muito parecida com a desse livro. De acreditar nos seus sonhos e buscar os seus sonhos, lutar pelo que é teu e tudo mais. E, cara, esse livro vai falar exatamente disso. Eu tô pegando, eu tô pegando das mais pauleiras do Charlie Brown, né? Que tem muita música com palavrão e tal. Tô pegando essa com as mensagens mais positivas. Pode crer. Que é a maioria das músicas deles, né? E aí, acabei trazendo esse aqui do Paulo Coelho. Ele é um livro mais de passagens, né? Tipo, ó, o importante não é a batalha isolada, mas o final da guerra. É, é um bagulho assim, sabe? Tipo, frase de Chorão mesmo. Frase do Chorão. Frases impactantes. É, frases impactantes. Então, é por isso que eu escolhi o manual do Guerreiro da Luz, do Paulo Coelho. E, por segundo, eu vim trazer, não é necessariamente uma banda, tá? Um artista, o David Bowie. Eu sou muito fã. Me espelho até no visual, sabe? No cara. Meu visual é uma junção de tudo isso que eu gosto, sabe? Mas tem muito o David Bowie. E eu escolhi Duna pro David Bowie. Por quê? Duna é um livro que ele transita entre vários gêneros. O David Bowie, ele mudou muito. Ele é chamado de o Camaleão do Rock. Porque ele foi por todas as vertentes da música pop e do rock também. Ele passou por tudo, cara. Ele fez um pouco de tudo. Ele tem esse apelido. Ele é o Camaleão. Então, por causa disso. E também é um cara que ele acabou amadurecendo. Não que não seja amaduro os primeiros álbuns dele. Longe disso, sabe? Ele teve um período muito maduro no início, o David Bowie. Inclusive, minha fase favorita é dos anos 70. Nos anos 80 ele ficou um pouco mais pop, né? E tudo mais. E depois ele amadureceu muito no final. Tanto é que, meu... O David Bowie, ele é tão foda. Que ele sabia que ele ia morrer. E ele deixou um álbum que é um hacking pra ele. Tá ligado? É um cara genial. Eu também quero traçar a evolução do Paul Arthrates. Que é o protagonista dessa história. Com essa trajetória do Bowie também. E o Paul também é um cara que ele já começa, né? Muito evoluído, né? Exato, exato. Ele já é um jovem adulto muito à frente do seu tempo. E é o que Bowie é, né? Mas tem toda essa jornada dele. Se tu pegar, tipo, a trajetória do David Bowie é muito parecida, sabe? É só... É uma crescente, depois dá uma abaixada, depois cresce de novo, sabe? Então, é por isso que eu trouxe Duna. Agora vamos falar de O Clube dos Oito. Esse livro aqui que vai falar de crianças mimadas que fazem O Clube dos Oito. Esse é um clube aí de colegas de São Francisco, né? Então fica ali nos Estados Unidos e tudo mais. Enfim, eu acho que eu tenho um vídeo explicando só sobre esse livro. Eu amo esse livro. Lembrar de deixar nos cards aí, quem for editar. Lembrar de deixar nos cards aí. E assim, véi. The Strokes. Tá ligado? Lembrei na hora, assim. Pô, The Strokes, Clube dos Oito, né? Porque quem não sabe The Strokes aí são jovens ricos, né? Que se juntaram e fizeram uma banda transgressora, né? Uma banda de rock. Mas não tem motivo pra eles fazerem. Só que é uma das minhas bandas favoritas, tá, gente? Então é mais por isso, né? Pelas crianças mimadas e tal. E serem, tipo, o grupinho delas ali. Serem mais diferentes. Metidos da cult, né? Então tem muito isso do The Strokes. Inclusive, na máxima, assim, do The Strokes, né? Quem escutava, que era o meu caso, era metidinho a cult. Que era o meu caso também. Então tem todo esse paralelo aí também comigo, né? Então é isso, galera. Esse livro é muito bom. É sério. Cara. Blonde. Também que me conhece, que me acompanha, sabe que eu sou apaixonado por essa banda. Principalmente pela Debbie Harry. E eu vim trazer os sete maridos de Evelyn Hugo pra tentar representar a trajetória dessa banda. Por quê? Porque os sete maridos de Evelyn Hugo, né? A história, sete vezes que ela casou. E eu não vou dar spoiler, mas uma dessas vezes ela casou com um cara que era muito amigo dela. E que ficou com ela do início ao fim da vida, sabe? E o Blonde tem isso, né? Tem a Debbie Harry, que é a protagonista. Ela é a Blonde, né? Mas aí tem toda a banda, todos esses caras, outros caras que passaram pela banda. Podendo ser representado aí como sete maridos. Como seis dos maridos. E o Christine, que realmente ficou 16 anos sendo o marido barra namorado da Debbie Harry. E até hoje eles estão juntos como parceiros, sabe? O Christine hoje tá casado e tal, com outra mulher. Mas, sabe, eles são muito amigos. Tanto é que, tipo, ela é madrinha de casamento, sabe? Do cara. E os dois eram namorados. Ficaram juntos por 16 anos. Então eu peguei muito essa vibe, sabe? A protagonista é uma mulher, mas tem sempre um cara ali, muito amigo dela, perto dela. E a banda foi sempre mudando de formação e tal. E meio que ficaram só os dois. Tem outro também, que é o baterista, o Clint Burke. É um dos melhores bateristas do rock. E que ele tá sempre desde o começo, né? Mas, assim, a história dos dois juntos é mais a Debbie e o Christine. Então por isso que eu peguei este livro. E agora eu falarei de The Curie, que é uma das minhas bandas favoritas também, né? Pô, gente, engaja nesse vídeo que precisa de parte 2. Agora eu tô lembrando de várias bandas que eu preciso botar aqui, né? Mas peguei The Curie, né? Sou muito fã do Robert Smith. Cara, não tem como não trazer o quadrinho de Sandman pra representar o Robert Smith. Que, inclusive, o Sandman é meio inspirado nele, né, cara? Sim, sim. Então é isso. E as pegadas das músicas do The Curie tem muito a ver, assim, com o Sandman, né? Tem uma música que é Lulabai. É, não, mas o Sandman é... Sobre pesadelos e tal. É anos 80 total, que as Echo and the Bunny mesmo, tá ligado? Sim, sim, exato. É muito essa vibe, o Sandman. Então, cara, aqui é o Robert Smith, que é o The Curie, né? Então é o Sandman. Não tenho mais o que falar. Tive que trazer Sandman pra representar The Curie, apesar de ser quadrinho e não livro. Cara, essa analogia. Hã? A banda que eu vou falar agora é Tribalistas. E o livro que eu vou falar é Dom Casmurro. Por quê? Hã? Porque o Dom Casmurro é, basicamente, dois caras e uma mulher. E Tribalistas é uma mulher e dois caras. Hã? E as letras, pegar a construção de letras dos Tribalistas é coisa de doido. Podia trazer Camões, sabe? Pra falar dos Lusíatos por conta das letras dos caras. Mas como o Machado foi o maior escritor... Hum, entendi. Então, tem a ver com as letras. O fato de Dom Casmurro serem três personagens centrais, sendo uma mulher e dois homens. E, pô, o Machado é o maior, dos maiores aí do Brasil. Tribalistas, cara, são dos grandes músicos, né? Três monstros, né? Três dos maiores, né? Não que sejam os maiores, mas são quase os maiores que se reuniram e fizeram dois álbuns monumentais. Os dois álbuns, assim, não tem uma música ruim em nenhum dos álbuns deles, entendeu? E, enfim, é por isso que eu trouxe, né? Tem toda essa analogia aí com o fato de serem três e também com as letras excepcionais e a maneira excepcional que o Machado escrevia. E agora eu vou falar de uma banda muito louca, psicodélica demais, experimental, shoegaze, tudo... Uma doideira, que é The Brian Johnstone Massacre, o nome da banda. E, cara, é isso. É uma banda psicodélica, shoegaze, que exigiria um vídeo só pra explicar o que é esse estilo de música, que é um bagulho bem complexo. E, enfim, o livro que eu escolhi é O Rosto de Um Outro, né? Que, pra mim, eu acho que é o livro mais experimental, assim, que eu já li na minha vida, sabe? E ele é bem psicodélico, né? Que vai falar de um cara que... sem rosto, que constrói aí um rosto novo pra ele. Tem filme, né? Pra quem não quer gastar os, sei lá, 300 pilas que estão cobrando esse livro aqui. Tem um filme muito bom, né? Vai ser um livro japonês. O filme é japonês. O roteirista é o Koboabe. Então, ele... e ele distorce bastante, sim, do livro, mas a mensagem é a mesma. Tá, gente? Então, é isso. É mais pela psicodelia, né? Pelo experimentalismo na escrita aqui do Koboabe. E também do The Brian Johnstone Massacre. E pra encerrar esse meu top 5 aí, eu trago uma banda chamada Malice Miser. Que é uma banda japonesa. E é uma mistura de rock progressivo com rock artístico e com barroco e com mal do século. É experimentalzão. É muito experimental, mas puxado pro gótico. Então, eu trouxe entrevista com o Vampiro. Quem conhece a banda sabe que tem tudo a ver. Inclusive, eles têm um álbum bem inspirado nesse livro aqui, que é o segundo álbum. Mas é um álbum só com essa vibe de vampiro. E, tipo, até o final, do início ao fim da carreira da banda, que é bem ínfima e com três fases diferentes, sempre teve o tema vampiro decorrente. É sempre ou mal do século com vampiresco, dessa época, né? E o barroco também é muito presente no que eles escrevem. Sempre com igrejas e tudo mais. Que também tem a ver com mal do século, crendo ou não. Então, eu acho que um livro que representa tudo isso, muito bem todas essas três fases da banda, é o entrevista com o vampiro. E agora, bora falar dessa banda que a gente logo vai pra um show, né, Ivezel? Vê o show aí do Guns N' Roses e eu trouxe pra representar Laranja Mecânica. São jovens que se drogam e fazem muitas coisas erradas. Tem um cara muito doido da cabeça. É, tem o Alex, que seria o Axel, né? Seria muito. E é quase um anagrama, né, o nome dos dois, é que o Axel é A-X-L. E o Alex, aí falta o E, mas, enfim. Cara, então, tipo, o Alex Delarde aqui é preso. O Axel já foi preso também. Cara, um monte de coisa. Esse negócio da droga, do Moluco Velocete. Da violência. Sim, da violência. Pra quem não sabe, o Guns é considerado a banda mais perigosa do mundo, né? Já morreram duas pessoas em shows deles. Sem contar que o vocalista tem vários registros aí do cara se estressando com alguém da plateia pulando em cima do cara pra bater no cara, entendeu? Então, representa muito bem esse livro. Então, cara, não tem nem o que falar, né? Eu acho que pra quem já ouviu o Guns, conhece o mínimo da história e conhece o mínimo da história do Laranja Mecânica, já viu o filme e tal, sabe. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa eu gostei. E também comenta aí qual tua banda favorita e um livro que combinaria com ela. E não deixe de ver o nosso Clube do Livro do Catarse e tal, os nomezinhos passando aí de todos os apoiadores e apoiadoras. Então, dá um... Cara, dá uma olhada só. Dá um chega lá que tu vai acabar assinando, cara. Pra planos aí, a partir de R$5,00 já tem acesso ao nosso Clube do Telegram e o nomezinho aparecendo aqui. Muito show. Exato. Então, é isso, pessoal. Forte abraço e até mais!